Boa tarde, Sérgio Amaralho! Tô segredo! Pode chegar junto comigo! E eu dou um ano sem ver Nesse sambaio Fácil Como eu dou um ano sem saber Para ser o bom os vídeos Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tudo que aconteceu Se eu parar pra deixar As coisas mais bonitas que você falou Não fui só eu que ouvi, não fui só eu que pedi Pra você levar as suas coisas em pé Quem sabe contar? Vou aposentar aquela velha caneta Melhor as folhas de cabelo e branco Nossas poesias fechadas na mesa Capricho de vidro, fernos juntos Vou contar aquela velha história De que a gente se perdeu Pelos meus medos, pelas suas angústias Vou esquecer tudo o que aconteceu Vou aposentar aquela velha caneta Melhor as folhas de papel e branco Nossas poesias fechadas na mesa Capricho de vidro, fernos juntos Vou aposentar aquela velha história Capricho de vidro, fernos juntos Vou contar aquela velha história De que a gente se perdeu Pelos meus medos, pelas suas angústias Vou esquecer tudo o que aconteceu Tudo o que aconteceu Eu aposentar aquela velha caneta Melhor as folhas de papel e branco Nossas poesias fechadas na mesa Capricho de vidro, fernos juntos Vou aposentar que a gente se perdeu Pelos meus medos, pelas suas angústias Vou esquecer tudo o que aconteceu Tudo o que aconteceu Tudo o que aconteceu Tudo o que aconteceu Eu tô na brisa E nada minha bala, que delícia Hoje tô de boa, tô na brisa E nada minha bala, que delícia E assim eu canto Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Vambora dançar Então, passei em casa, vou fazendo vários tantos Tanto me sopoco, hoje a tarde vai da praia Presta atenção, hoje a missão É ficar suave numa boa, tranguei lá Me tô na brisa E nada minha bala, que delícia E hoje eu tô te colocando na brisa E nada minha bala, que delícia E assim eu canto Ei, 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 ei Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Ei, 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 ei Se joga nessa brisa até o dia amanhecer E hoje eu tô na brisa E nada minha bala, que delícia E hoje eu tô te colocando na brisa E nada minha bala, que delícia E assim eu canto Ei, 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 ei Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Ei, 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 ei Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Ei, 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 ei Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Ei, 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 ei Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Chão, 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 chão E aí, galera Isso aí é pra você olhar pro lado e valorizar a pessoa que tá contigo Seja seu namorado, seja seu amigo Olha pra ele e canta assim Quinta comigo, eu quero vir Desejo a você É minha companhia Vou ser sentindo o sol Sol é uma passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida à toa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao interdecer Rir à toa é bom demais Meu melhor lugar sempre é você Você é a luz da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sou agora a metade Meu amor, muito bom Viver comigo E todo mundo é o meu amigo Quero presentear com flores e ele já Pedir um paraíso pra gente se encostar Como a vela toca Melodias pra gente dançar A bênção das estrelas Eu não sou o meu amigo Então vem comigo Vida boa Trocando olhares ao encabece Rir à toa é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a luz da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua carunidade Meu amor, muito bom Viver comigo O seu caro é o meu amigo O seu caro é o meu amigo O seu caro é o meu amigo O abrigo 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 Me pareceu Você tá gostando, né? Eu vou fazer agora uma música que eu amo de paixão Mas que ela só fica bonita com a participação de vocês Então vamos tentar fazer igual os meus amigos, os meus queridos parceiros da banda Eva Simbora! Nós vamos pra cima, quem puder Tá fraco ainda, hein? Tcham, 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 tcham Meu bonita, Deus Sua luz e sinceridade Vamos viva a santa e amor Eu vi agora Essa música é emocionante, Deus Sentem comigo Meu amor Olha só, hoje o sol não apareceu Eu vi Aventura, amor Quero todas as barracas Todo mundo que tá aí Tá secando Tcham, 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 tcham Os direitos, nós dois Tão forte e mulher É uma história Olha pra mim Não tem todo mundo Quem tá curtindo Quem tá trabalhando Tira o pé do chão Só me é mesmo assim Minha pequena Eva, Eva Em nosso amor, noite, nosso amado Eva, além do infinito eu vou voar Sozinho com você Com você e junto o vento Eva, me abraça pelos passos de um estante Eva, me pobre pra ter oportunidade Eu vou descer, eu vou descer E no fundo, olha só hoje o sol não vai aparecer Comigo! Eu fio, quando eu tô no fundo do pé Quando eu sou do amor Eu vou levar para nós Se eu girei um dos passos de um estante De mulher, vem agora Olha o meu amor Eu fico na rua de fé Se eu não olhar Se eu não Eu quero ver o que você é de pé E eu vou levar Eu vou levar Eu não tenho Vou te mostrar na boca O amigo, o infinito eu vou Eu vou voar Sozinho com você Com você e junto o vento E eu vou levar Eu abraça os passos de um estante A força pra viver É um espaço distante Eu vou nada mais Que o céu vazio Pra gente ver Se eu morrer Eu quero te amarrar Toda a terra O que se não muda Minha vida é um teste Se vão pelos botões Entre muitos É mais hora Olha aqui pra santa hora É final de sempre Eu sou outro e você Você será Minha pequena época Minha vida Não te mostramado Tenta Me alegro Me luta por Eu vou voar Por você Me voando no meu alto Leva a minha graça O espaço distante Tenta Me voando no meu alto Leva a minha graça A força pra viver Minha pequena época E eu vou voar Eu vou voar Eu vou voar Se eu morrer Eu vou voar E eu vou voar E eu vou voar Me voando no meu alto Leva a minha graça Ter espaço de mistério Leva a minha graça E eu vou voar E eu vou voar Reva a minha graça Isso que eu posso Se eu não voar Eu vou voar Eu vou voar Obrigada, vocês choram demais O repertório até voou Ainda bem que a minha julinha que pegou Bora, essa é pra gente jogar os problemas Lá pro Não vou dizer O pensamento de vocês não dá Então não me curte os seus problemas Hoje eu quero paz, eu quero amor Eu quero amor Então não me curte os seus problemas Nada de tristeza, nada de dor Então não me curte os seus problemas Eu nem quero saber Hoje eu quero paz, eu quero amor Eu quero amor Então não me curte os seus problemas Nada de tristeza, nada de dor Esse só domina o destino de si Faz a vida toda, eu não fico hoje Mas eu não sei se dá, eu não tenho o meu valor Solta essa cabeça, eu não tenho o seu Hoje eu quero paz, eu quero amor Hoje eu quero paz, eu quero amor Hoje eu quero paz, eu quero paz, eu quero amor Então não me curte os seus problemas Hoje eu quero paz, eu quero amor Eu quero amor Então não me curte os seus problemas Nada de tristeza, nada de dor Então não me curte os seus problemas Eu nem quero saber Hoje eu quero amor Eu quero amor Então não me curte os seus problemas Nada de tristeza, nada de dor Veja bem Veja bem Veja bem Está tudo certo Hoje eu quero paz, eu não tenho o meu valor Eu nem quero amor Então não me curte os seus problemas Nada de tristeza, nada de tristeza, nada de dor Então não me curte os seus problemas Eu nem quero saber Hoje eu quero paz, eu quero amor Eu nem quero amor Eu nem quero amor Eu nem quero amor Eu nem quero amor Juntei toda sem tomar E tô aqui cantando com todo o meu amor Eu nem quero amor E quando eu te pegar Você vai ver Você vai ver Eu de ti, eu de ti Vazio na mão Você vai querer saber Você vai se bater E eu de ti Você vai se bater Qual é seu calor? Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo é na base do amor Comigo não tem de se mentir Se não me enxame Não vai Esse jogo Você é comigo Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Não tem de se mentir Comigo é na base do beijo 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 E quando eu te pegar, você vai ver, você vai ver Eu de ti, eu de ti, mas se eu me amar, eu quero saber de mim Você vai ficar bem, e eu também, você vai ficar bem, e eu também Domingo, domingo é na base do beijo, domingo é na base do amor Domingo, domingo é na base do beijo, domingo é na base do beijo, domingo é na base do amor Domingo, domingo é na base do beijo, domingo é na base do beijo Quando eu trabalhar, quando eu me feederю, vou fazer um emprego, passa o que você Amor, beijar na boca Amor, beijar na boca Amor, beijar na boca Amor, beijar na boca Comigo é a base do beijo Quer ver as barracas? Todo mundo que tá aproveitando e que tá atrapalhando Comigo não tem disso Desse jeito você Comigo, comigo é a base do beijo Sempre na base do beijo Comigo não tem disso, me disse Desse jeito você Comigo é a base do beijo Comigo é a base do beijo Comigo não tem disso, me disse Desse jeito você Comigo é a base do beijo 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 Não tem disso, me disse Desse jeito você Comigo é a base do beijo Vocês gostaram desse caminho? E com muito carinho pra vocês Vambora Comigo é a base do beijo Comigo é a base do beijo Comigo é a base do beijo Sabe, quando o amor chega sem pedir licença, só entra a ti No meio de pensamentos da minha cabeça, entenda Que quando eu te vejo me sabe o desejo que eu não sei de onde vem Mas que eu tô tudo invadindo, meu mundo pra mim tá tudo bem Vem, sou do amor! Quando você chega, meu coração se expõe Que sorte que deu ser pra mim No meio de onde for, só quero mais amor Eu já tô pronta pra ser feliz Sabe, quando o amor chega sem pedir licença, só entra a ti No meio de pensamentos da minha cabeça, entenda Que quando eu te vejo me sabe o desejo que eu não sei de onde vem Mas que eu tô tudo invadindo, meu mundo pra mim tá tudo bem Quando você chegou, meu coração se expõe Que sorte que deu ser pra mim No meio de onde for, só quero mais amor Eu já tô pronta pra ser feliz Quando você chegou, meu coração se expõe Que sorte que deu ser De novo, só quero mais amor Quem sabe cansa comigo? Obrigada. Eu quero dizer para vocês que no final de semana que vem a gente vai estar presente com grande satisfação no evento de Rock'n'Roll, o Rock'n'Gill. Eu fiquei muito feliz de receber o convite. Vocês sabem que eu amo a Cher, amo, mas também o Rock'n'Roll me faz tirar do pé do chão e eu vou estar lá entregando todo o Rock'n'Roll que existe no meu coração. Está combinado? Dia 10 de setembro também vamos ter uma participação com o Sem Apego, uma banda de pagode, interagindo com vários estímulos musicais. A gente vai do rock também para o pagode. E lá a gente vai estar com eles no evento deste off. Espero que vocês possam curtir também conosco. A gente vai estar iniciando nas redes sociais para quem quiser estar lá. Está bom? Está saindo o plataforma agora. Agora, já que a gente fala de Rock'n'Roll, especialmente para você dizer... Vamos embora! Si, para a gente vai fazer uma música An related워서. Viu? É. Sabe que eu deixo... Manda que sua mulher tribute. Tem que pegar o Victor gjort em que fazer uma música. Ai, não foi que scholÈ que terá muitas vezes que euarms enquanto am biografia. Saiu isso aqui do Bahia. E eu não choro nada, eu sinto o seu farinha Eu me sinto sozinha, eu me pego em... Tira o pé! Eu amo a Julia Vocês! Julia Eu amo a 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 Julia Então o cara, o homem se pariu, será sempre um espírito, dentro do seu corpo. Faça a palavra! Oh, na xulha, oh, na xulha, oh, na xulha, oh, na xulha, oh, quebra tudo pro prato! não, xulha, oh, na 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 xulha, 88, disseram quem é que ta aaao na xulha, o ideia? Big is! Don交an Li, E você já não quer aquele amor Eu sei que você já não gosta de... E agora? Eu sei que você sempre sonhou Mas vou reconquistar o seu amor Todo pra mim Enganei vocês Oh, bonas ilha 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 Pode ir em rock and roll Oh, bonas ilha O que é? 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Amém. 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 Obrigada, João. Está nos apoiando aí, irmãos. Obrigada, vocês. Tchau.